Yoga hoje, a gente vai começar essa yoga com as crianças hoje, fazendo respiração, tá bom? Todo mundo já sabe como respirar, então a gente respira pelo nariz e assopra pela boca, né? Como se a gente estivesse cheirando uma flor e apagando uma vela de aniversário. Vamos tentar? Então vamos lá, todo mundo respirando comigo. Respira pelo nariz e assopra a vela, mais uma vez e assopra a vela, mais uma vez, assopra a vela, muito bem. Olha só, agora que a gente já sabe como respirar, então a gente vai respirar com o meu sino. Vocês me ajudam? Qual que é a regra do sino? Quando eu tocar o sino, todo mundo de olho fechado, né? E aí enquanto o som do sino não parar de tocar, não pode abrir o olho. Tem que deixar o olho fechadinho e respirar igual a gente tava respirando. Tá bom? Vamos tentar? Então vamos lá. Fechando os olhinhos. Eu parei de escutar. Vocês também? Então tá bom. Olha só, a arte de hoje é muito fácil de fazer, tá bom? Não precisa ficar triste que não tenha material agora. Faz depois quando a mamãe conseguir ou o papai conseguir material. Vocês precisam de farinha. E nem precisa de muita farinha. É só meio copinho de farinha, tá? Precisa de uma colher pequena. Precisa de cinco feijões. Pra ver? Boa! Cinco feijõezinhos. E uma bexiga. Uma bexiga de festa. Tá bom? Então, de novo. Uma bexiga. Cinco feijõezinhos. Uma colher. E a farinha. Então, o Bruno que tá aqui, já me ajudou a encher. A encher não. Você viu que ela tá meio... Ela tá assim, ó. Não tá super. Mas é super difícil de colocar a farinha aqui dentro, né, Bru? Você quer me ajudar a colocar o feijão? Vamos explicar pra eles como é que a gente pôs a farinha. Segura aqui pra mim. Ó, o Bruno teve que segurar com os dois dedinhos bem forte. Mostra aqui pra eles. Isso. Levanta o braço. Isso. Tem que levantar. Abrir com os dois... Quatro dedos. Dois pra cada lado. Aí a gente pega a farinha. E aí a gente enfia a colher lá dentro. E aí pronto. Encheu de farinha, né? Agora a gente... Depois que você encher até aqui, assim, ó. Veja. Não tá super cheio, não. Pode pôr o quanto você quiser. Só não precisa ficar... Não precisa ficar gordo de farinha. Aí depois que a gente põe as farinhas boas, a gente vai colocar o feijão, não é? Agora é isso. Você me ajuda a colocar o feijão? Você queria pôr lá em cima, não era? Então, colocar o feijão é fácil. Você quer pôr ou eu quero segurar? Quero. Então, segura o feijão. A gente já pôs dois feijões lá em cima. A gente vai pôr mais três. O feijão é fácil, ó. Um. Pronto? Pronto. Então, depois que a gente pôs a farinha e o feijão, a gente vai dar um nozinho. Também não precisa ficar super, super apertadinho, não. Viu? Ó, você vê que aqui não tem farinha, ó. Ficou um espacinho sem farinha. Talvez eu colocasse um pouquinho mais, mas tá bom assim. E essa bolinha vira uma bolinha, chama bolinha de emoções. Tá lá em cima. A bolinha de emoções, ela é assim. Quando você... Existe uma bolinha igual para os adultos que eles chamam bolinha de estresse. Bola de estresse. Que gente grande fica apertando quando eles estão estressados. Não é isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo a bolinha das emoções. E como é que é a bolinha das emoções? Pode ser qualquer emoção que você tá sentindo. Quando você faz essa bolinha, por exemplo, eu tô com medo. Então, eu pego a minha bolinha e eu não vou só... Você pode apertar ela. Você pode brincar de apertar. Mas, sabe o que você vai fazer também? Você tem que achar os feijões aqui dentro. Então, a gente sabe que tem cinco feijões aqui dentro. Então, eu tenho que achar um. Ó, tô tentando achar. E tenta segurar ele pra você saber que esse você já achou. Ai, cadê as outras? Dois. Três. Então, enquanto você tenta achar os feijões, você tem que respirar. Então, olha só. Então, faz de conta que eu tô nervoso. Tá bom? Então, eu pego a minha bolinha e eu vou... Até eu achar os cinco feijões. Entendeu? Então, essa bolinha, por exemplo, eu vou tá com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo de escuro, por exemplo. Eu não quero dormir sozinho à noite. Então, à noite, você deita na sua caminha com a sua bola. E você vai... Você vai respirar na sua cama e tentar achar as três bolinhas, as cinco bolinhas, cinco feijões. E quando você vê, você já esqueceu que você tá com medo. Você já esqueceu, você já relaxou e você praticamente já tá dormindo. Ou então... Eu tô muito agitado. Tô com muita energia. Então, você corre, 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 corre. E a mamãe fala assim, calma. Ai, como é que você vai acalmar? Você pega a sua bolinha. E você vai achar os seus feijões. Enquanto você respira. Viu? Então, é pra isso que serve essa bolinha das emoções. Pra você respirar. E pra você relaxar. Vamos chamar de outro nome, essa bolinha? Pode ser a bolinha da respiração. A bolinha da respiração. Ou a bolinha... Se vocês quiserem dar outro nome, escreve outro nome aí pra mim. Pode ser a bolinha da atenção. Porque aí você tem que ter atenção pra achar as bolinhas. Ou a bolinha da respiração, pra você lembrar de respirar. Né? Então, essa bolinha, você pode pôr o nome que você quiser. Inclusive, olha só o que eu vou fazer. Olha só. Eu vou pegar a minha bolinha e eu vou desenhando a minha bolinha. Vou fazer uma cara. Sabe por quê? Porque essa bolinha vai acabar virando minha amiga. De tanto que eu vou usar ela. Então, eu vou fazer um olhinho nela. Eita! A caneta não tá funcionando. Mas vocês entenderam? Vocês podem até fazer... Ah! Funcionar. Uma carinha. E você pode dar um nome pra essa bolinha. Pode ser Joaquina. Bolinha Joaquina. Ou bolinha... O que mais? Me dá um nome aí. Bolinha fulaninha. Ó, até desenhei uma carinha da minha bolinha. Porque essa bolinha vai ficar sempre do meu lado. Assim como o jarrinho que a gente fez o pote com as purpurinas. Que se a gente precisar, a gente pode usar aquele lá também. Porém, essa aqui é a minha amiga de emoções. A minha amiga de respirar. A minha amiga de atenção. Então, segue aí. A bolinha da atenção. Então, vocês podem dar o nome que vocês quiserem pra sua bolinha. Essa bolinha é ótima. Adoro essa bolinha. O Bruno tem uma. Eu ia até trazer a dele que tá pronta já. Mas ele usa pra tudo. Ele vai andando com a bolinha durante a casa. Assiste televisão com a bolinha. Dorme com a bolinha. Então, eu nem sei onde tá a bolinha. Nem ele achou. Então, eu tive que fazer outra. É ótimo. Porque agora ele tem a bolinha verde e a bolinha branca. E se ele acha de perder uma, ele tem outra. Hoje, a gente... Lembra que a gente fez o fluxo da... A sequência das poses? E essa pose era aquela pose que deixa a gente firme, pronto, forte, confiante, corajoso. Lembra? A gente fez até um teste uns dias atrás pra ver se vocês lembravam dessas poses. Então, hoje, a gente vai fazer pela última vez essa sequência. Sabe por quê? Na próxima quinta-feira, a gente vai começar essa sequência. A sequência laranja. E essa aqui, a gente tava falando que quando a gente acabava a sequência, o que a gente falava no final? A gente colocava a mãozinha junto, assim, no peito e falava o quê? Respirava pra dentro. Estou firme. Estou pronto. Não é isso? Eu vou contar uma história pra vocês. E amanhã, a gente vai fazer poses com essa história. Tinha um menino que chamava Mário. E o Mário, ele adorava ir pra piscina com o pai e com a irmãzinha. E lá naquela piscina, eles tinham umas... Um trampolim. Que as crianças podiam pular e pular dentro da piscina. Vocês já viram isso em algum lugar? Que ele sobe numa escada, aí ele sobe no trampolim assim, e ele pula dentro da piscina. E esse trampolim é alto, mas o Mário falou... O Mário tinha cinco anos de idade. Ele falou, eu quero aprender porque eu já sei nadar, então eu quero pular no trampolim. E ele, o pai dele falou, é mesmo? É mesmo? Então, ele foi subir. Quando ele chegou perto da escada, assim, que ele viu quão alta era a escada. Ele falou, ai, 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 será que eu consigo? E ele ficou com medo. Então, ele foi, tinha uma fila de criança atrás dele. E ele falava, não, pode ir na minha frente enquanto eu tô pensando. O que que eu vou pular? Aí, ele falava, agora você pode ir na minha frente. No final, ele deixou todo mundo ir. Ele era o último. E ele falou, ai, e agora eu vou ter que ir? E ele começou a subir a escada. E aí, o pai dele falou assim, ai, tudo bem com você? Ele falou assim, tá, eu tô um pouco cansado só. Aí, o pai dele percebendo que talvez ele tava com um pouco de medo. Ele falou assim, por que que você não desce um pouquinho pra descansar? Aí, ele falou, ai, é uma boa ideia. Então, ele desceu a escada e respirou. Aí, ele fez um alongamento, esticou o braço, esticou a perna. E o pai dele falou assim, se você não quiser ir hoje, não precisa. Aí, ele, não, eu só tô respirando, eu tô me alongando. E aí, ele foi olhando, respirando, vendo as crianças pularem e ele criou coragem. E ele falou assim, eu só tenho que respirar. Então, ele respirou bem fundo, assoprou pra fora. E ele falou, eu vou tentar. E ele foi subindo a escada, subindo a escada. E ele falava assim, eu estou pronto. E respirava. E ele subiu lá em cima do trampolim. E aí, ele andou até a beiradinha da borda e falou, viu que era alto, mas que ele tava firme e forte. Firme e pronto, corajoso. Porque ele sabia nadar também. Então, ele sabia que ele podia pular, que ele ia estar salvo. Ele não ia ter problema. Então, ele subiu, pôs a mãozinha assim, ele respirou pra dentro, assoprou pra fora e falou, estou firme, estou pronto. E aí, ele viu que ele tava muito mais calmo e que tudo bem, ele ia conseguir. Então, ele pulou pra frente, deu um salto pra frente assim, tapou o nariz e ó, tibum, na água. E adivinha o que que ele sentiu quando ele pulou na água? Ele tava feliz. Porque ele tava com medo antes e achou que não ia conseguir pular. Mas ele respirou, ficou calmo, viu que ele podia pular e ele pulou e ficou feliz de ter conseguido passar por aquele medo. Então, às vezes, a nossa bolinha ou o nosso pote de estrelinhas coloridas pode ajudar a gente a respirar. Mesmo quando a gente tá com medo. E a gente pode se acalmar, né? Então, eu vou, vamos de novo, última vez que a gente faz essa sequência de poses de ficar firme e forte. Vocês fazem comigo? Então, vamos lá. Todo mundo em pé. Então, a primeira pose que a gente faz é a pose da montanha, lembra? Então, respira. Assopra e põe a mão lá no chão. Respira, olha pra mim. Assopra e põe uma perna lá na frente. Respira e prancha. Respira. Assopra e gratidão. Respira, panqueca. Respira, panqueca. Assopra e cobra. Respira, bumbum pra cima. Cachorro de ponta cabeça. Beleza? Assopra a perna aqui na frente. Respira. Respira as duas pernas juntas, olha pra mim. Assopra a mão no chão. Respira com as mãozinhas no coração e em pé. Fácil, né? Então, eu vou fazer mais uma vez. Só que eu só vou falar o nome da pose. E eu quero ver se vocês fazem sozinhos aí em casa. Pode ser? E se vocês não conseguirem depois, a mamãe tem uma foto dessa sequência de poses que vocês podem fazer, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo em pé. Mão no coração. Respira. Pose da montanha. Assopra. Mão no chão. Respira. Olha pra mim. Assopra. Põe um pé lá atrás. Respira. Pose de prancha. Respira. Assopra. Gratidão. Respira. Panqueca no chão. Assopra. Cobra. Respira. Cachorro de ponta cabeça. Levanta o bumbum lá pra cima. Assopra. Traz uma perna pra frente. Respira. As duas pernas juntas e olha aqui pra mim. Assopra a mão no chão. Respira em pé e põe a mão no coração. Muito bem. Como é que vocês estão se sentindo? Estão bem? É bom quando a gente respira, né? A gente se sente muito bem. Então, tá bom. Então, podem sentar no chão. Queria que vocês colocassem a mãozinha no coração. que a gente vai respirar a mão lá pra cima. Traz a mão. Assopra. Traz a mãozinha na testa. Pra vocês terem bons pensamentos. Respira a mão pra cima. Traz a mãozinha na boca. Pra gente ter boas palavras quando a gente falar com as pessoas. Respira a mão pra cima. Sobre. Traz a mão no coração. pra vocês terem bons sentimentos. Por vocês e por aqueles ao redor de vocês. Vocês tenham bastante coragem. Que vocês consigam respirar sempre que precisarem. Pra fazer as coisas que vocês querem na sua família, nas suas brincadeiras, com seus amigos. Tá bom? Obrigada por fazer yoga comigo. E amanhã... Tchau.